muito bem boa tarde a todos sejam bem-vindos a mais um encontro diário da equipe trader hoje dia 24 de 10 2013 numa quinta-feira vamos começar dando uma olhada aqui no mercado como que comportou o mercado hoje e bovespa caiu 1,02 petrobras caiu 0,44 vale quase que estava aqui caindo 0,22 o gx deu uma queda de 7,69 3 centavos representa em 7,69 se você colocar o mouse em cima você vai ver quantos centavos ela subiu caiu a vale caiu sete centavos a petro caiu nove centavos como a ogx tem um valor pequeno três centavos já representa uma variação percentual muito grande de 7,69 a gafisa também caiu 5,74 0,18 centavos daqui 0,18 se a gente quiser ver todas as ações que mais subiram e mais caíram ou tiveram maior volume vocês vão clicar aqui em menu papéis em destaque aí vocês conferem quais ações tiveram maiores altas e maiores baixas maiores volumes financeiro maiores quantidades negociadas aqui a gente confere as ações que mais subiram e aqui as que mais caíram lembrando que essas ações de pouquíssimos centavos que tem baixíssimo volume aqui volume k esse k aqui é mil esse aqui não teve nem mil de volume negociada teve 65 reais então são ações que a gente pode desconsiderar aqui a viver que está sofrendo a votar uma forte especulação né já teve 5 milhões de volume vi vr3 também tem um volume maior ao gx também foi que mais tem volume aqui entre as primeiras aqui aqui mais tiveram variação negativa de 114 milhões de negócios depois veio a mmx e a gafisa ó também tem bastante volume 35 milhões e na alta aqui mais teve volume aqui que subiu a lupa 3 é isso aí lupa lupa 3 ea fleuri 3 f f f que a questão que é fleuri ou n né fl ry 3 pelo gráfico dando uma olhadinha aqui rapidinho no índice no índice futuro comportamento dele hoje vamos pegar o índice certo está o link e 13 agora é o inv13 já mudou o índice dá um salvar aqui então quem opera mini índice não opera mais o link e 13 é só o inv13 então ele foi o comportamento dele hoje o inv13 fez um topinho aqui logo na meio de 20 recuou lá para a região das médias móveis depois deu aquele setup zinho que a gente já tá bastante é bastante conhecido né setup zinho das médias móveis deu na entrada aqui embaixo com stop abaixo dele verifique comigo que tinha relação isso ganho se a gente pegar aqui relação isso ganho ó tranquilo de se operar tranquilo tranquilo tá só pela estratégia das médias móveis você conseguia pegar esse movimento aqui objetivo lá no topo anterior chegou lá no final da tarde daí o inv13 é as pessoas confundem às vezes o inv13 em relação a custo e margem tá deixa eu apagar aqui relação isso aqui é fibonacci não fernando perguntou se é fibonacci não tem nada a ver com fibonacci o fibonacci são as linhas lá de 31,8 por cento tem fibonacci aqui no no hb no gráfico tá que é o canal fibonacci e o cadê tem vários vários tipos de fibonacci o mais comum esse projeção e retração mas isso aqui é relação isso que o ganho parece por causa das linhas né mas não é não tem nada a ver essa questão não que a fibonacci tá mas é só porque essas linhas assim parece bom então a questão do custo e da margem é é uma coisa diferente da outra tá vamos colocar o z13 exatamente o z13 desculpa eu tava olhando errado aqui então a questão do custo e da margem vou explicar pra vocês o que que é aqui média móvel pronto então no z13 tava olhando o inv13 é o in z3 peço desculpa aí pelo pela pela garrafa aí então o custo de você operar a gente tem o curso de corretagem né que é de um real por contrato tá no day trade e 2 reais por contrato posição porque que posição se você passar posicionado de um dia para o outro passou posicionado vai cobrar 2 reais se você fazer um day trade vai cobrar um real por contrato é se você fechar plano de corretagem você consegue pagar até 50 centavos por contrato no caso seria uma redução de 50% então esse é o custo para você operar custo de corretagem e tem o custo de emolumentos também que dá uma média de mais ou menos quatro centavos por contrato quatro centavos uma média tá porque o custo de emolumentos vai depender do tanto que você operou no mês passado eles fazem um cálculo vou até passar esse cálculo se alguém tiver interesse vai clicar aqui ó no site da hr investimentos vai clicar lá embaixo em mercado futuro novamente no site da hr no menu obra sua conta mercado futuro vai abrir um hot site e lá embaixo tem aqui ó custos de corretagem aí tem aqui uma explicação mais detalhada sobre o custo de emolumentos se alguém tiver interesse está ali no chat pra vocês passei ali no chat se alguém não tiver olhando pela aula ao vivo acompanhe esse caminho que eu dei entro no site da hr no menu obra sua conta clica aqui mercado futuro e depois lá em custos de corretagem então o custo de corretagem é esse que eu falei e a margem é o quanto você precisa ter em conta para operar um contrato diferente das ações as ações que você faz tem o dinheiro disponível na conta se você tem mil oitocentos e vinte reais tivesse hoje mil novecentos você compraria sem ações da petrobras tá então a gente fala assim a eu usei o crédito de mil novecentos reais para comprar sem ações da petrobras ok gastou o dinheiro aí quando a questão do mercado futuro a gente libera contratos tá de acordo com o dinheiro que você tem a margem de cada contrato daí a gente vai liberar os contratos na sua conta você vai ter a opção de operar x contratos então a margem que é o mínimo que você tem que ter em conta para cada contrato é 200 reais no day trade e pra posição mais ou menos 2.400 reais isso aí muda todo dia hoje está mais ou menos 2.400 st aqui de swing trade então 200 reais de 3 e st de swing trade 2.400 reais essa é a margem para você passar posicionado de um dia para o outro e para você fazer um day trade 200 reais ok e essa é a margem para você operar o mini índice lembrando que esse aqui é o mini índice o contrato cheio vou passar aqui também o contrato cheio a margem um pouco maior mas ainda é bem reduzida tá a gente tem uma margem bastante reduzida e deixa eu ver quanto que a margem aqui é de mil reais por contrato mil reais por contrato como é negociado em lote então a margem para índice cheio é de mil reais por contrato 1k por contrato então um lote é de que é de 5 contratos vai ter que ter 5k ok bastante alavancado né quem opera índice cheio qual que é o código ind z13 ind z13 que há o o código do índice cheio bovespa para você operar ele você precisa de 5 contratos ele é negociado de 5 em 5 então você tem que ter 5 mil para operar um lote de 5 contratos ok bom vou deixar meu contato aqui com vocês não esqueçam de cadastrar na corretora se vocês tiverem satisfeitos com sua corretora ou quiserem conhecer uma corretora não tem ainda corretora abre uma conta na corretora rico sem custo algum não vai pagar nada mesmo por isso nem para abrir nem para manter a único curso que você vai ter são nas ordens executadas se você executar uma ordem e aí se executou né se enviou executor aí você é cobrado a taxa de corretagem tem o curso de custódia mas aí não é para você ter a conta aberta custo de custódia para você manter suas ações e não movimentar nada daí ficou um mês sem movimentar aí não que seja necessariamente as ações que você esteja na carteira qualquer ordem daí de na corretora aí você é cobrado a taxa de custódia se você só ter dinheiro né ou só fazer day trade ficar só acompanhando mercado não é cobrado por isso então para abrir a conta clica aqui no site da equipe trader onde investir hr investimentos e aí só seguir aqui o menu abra sua conta que vai ter todas as informações também é lembrando aí o pessoal do curso de day trade que vai ter dia 7 do 11 então façam aí a adesão ao ao curso que vai ser bastante interessante sobre day trade focado em day trade ok deixa eu ver se o mateus já está à disposição enquanto isso eu vou deixando meu e mail aqui e o 0800 da nossa empresa e o site hr investimentos.com qualquer dúvida manda e mail pra mim é robson marcelo da manda e mail qualquer dúvida pra mim eu fico à disposição um grande abraço até mais beleza milton valeu boa tarde a todos aqui quem tá falando com vocês é mateus é hoje hoje quem vai fazer o encontro diário sou eu osnei acabou saindo deu uma chuva danada acho que o trânsito deu uma apertada e aí ele acabou acabou que não deu tempo de voltar tá bom então eu que vou estar com vocês nessa tarde de hoje agora são 17 44 né gente hoje ao meu lado aqui tá o pedro que tá me ajudando deixa eu só colocar ele na sala pra pra ir respondendo vocês ele que vai estar no menu questions tá o pedro gomes deixa eu só colocar ele aqui beleza tá aí dentro qualquer dúvida vocês podem mandar pra ele que ele tá acompanhando vocês tá beleza beleza vamos lá gente vamos rapidinho aqui começar pelo ibovespa né ver como que o nosso índice se comportou hoje olha lá tá cheio de reta aqui que que osnei traçou durante essa essa semana né que são essas retas mateus são retas onde a gente estipula algumas regiões importantes para o papel como essa aqui nos 52 mil pontos ou seja o papel o índice vem tendência de alta né voltou aqui na passou um pouco para baixo das médias chegou nos 52 mil pontos sentiu suporte e voltou subir porque para permanecer na sua tendência de alta e rompeu o topo anterior que é essa regiãozinha azul aqui que eu coloquei essa retinha azul né rompeu o que significa ó a força compradora tá mostrando para mim que quer continuar tendência de alta então foi lá rompeu e tá voltando para as médias gente movimento normal movimento normal para um papel para um índice que está em tendência de alta pro ibovespa é por que que tem essa região nos 57 mil pontos matheus pra quem tava no encontro de ontem sabe né mas talvez se você chegou hoje você ainda não é não percebeu e eu vou falar justamente por causa deste desta regiãozinha aqui onde a gente tá onde eu tô colocando pra vocês aqui em vermelho ó 57 mil pontos é uma região importante pro papel eu recebi alguns e-mails de pessoas falando isso e eu concordo tá gente aqui ó bateu aqui uma vez voltou cair bateu aqui voltou cair bateu aqui voltou cair dessa vez quase chegou aqui caiu um pouquinho antes e agora novamente é uma prova de fogo pro papel tá gente não é porque o índice bateu aqui voltou cair que saiu da sua tendência de alta nada disso porque fez um topo acima do topo anterior embora não tenha rompido tanto rompimento não tenha sido tão acima dele rompeu tá fechou ali alguns dias o papel rompeu sim o índice né e fez nova mínima depois fez nova mínima hoje tá voltando para as médias móveis até os 52 mil pontos aqui o índice pode cair e ainda vai estar em tendência de alta tá e depois para fazer este movimento de alta tentar superar os 57 mil pontos que como eu disse é uma prova de fogo pro papel então vamos ficar de olho por isso que tem todas essas retas aqui são regiões importantíssimas pro papel ok estamos combinados assim acho que esse estudo aí é é válido a gente fazer todos os dias mas vocês já já ouviram ontem né qualquer dúvida quiser mais detalhes deem uma olhadinha no encontro do dia 23 é Alcione o Pedro apontou aqui pra mim ele já anotou Magazine Luiza Elet 3 e LPL 4 na verdade Magazine Luiza e LPL 4 já estão no nosso no nosso papel de posição que a gente vai começar a ver agorinha Elet 3 também está no nosso radar tá e o Pedro está anotando pra gente então daqui a pouquinho a gente vai estudar vamos lá então deixa eu dar uma olhadinha nos papéis que a gente tem em posição aqui pra gente começar e vamos começar por BTW3 gente BTW3 também olha o que eu disse pro Ibovespa eu vou falar pra BTW3 então não vou perder tanto tempo tá gente isso daqui ó tendência de alta rompeu o topo anterior autorizadíssimo a voltar pras médias móveis e pra quem está de fora esperar voltar mesmo pra ter uma oportunidade de compra em BTW3 né lembrando que houve uma operaçãozinha aqui ó recentemente desde então o papel prosseguiu na sua tendência de alta continuou subindo voltando pras médias móveis dando sinal a gente pode pensar em compra tá bom por enquanto não faço nada só espero tá vamos continuar esperando o papel tem até aqui a região dos 14 reais ó pra vem testar o fundo e mostrar pra gente que ainda está em tendência de alta então enquanto o papel estiver trabalhando acima dos 14 reais ainda está em tendência de alta tá vamos pro próximo papel aqui Pedro pode anotar aí VLID3 ó lá VLID3 também foi uma compra de rompimento lá embaixo o papel está se movimentando subiu bem né essa semana e gente vamos aguardar voltar pras médias móveis está autorizadíssimo também né fazer esse movimento aqui de volta nas médias móveis é normal o papel sentiu suporte nessa resistência desculpa nessa regiãozinha e tornou voltou pras médias móveis mas está em tendência de alta não é porque está caindo aqui caiu ontem caiu hoje que não está em tendência de alta até porque o papel fez esse pivô de alta aqui foi quando assumiu a tendência de alta e desde então vem fazendo topos e fundos ascendentes e está autorizadíssimo a voltar pras médias móveis vamos ficar de olho voltando pra média móvel fazendo esse pullback que é o nome do movimento que a gente chama aqui a gente pode pensar numa compra Pedro próximo papel Magazine Luiza MGLU3 não foi MGLU3 agora sim agora sim gente não tem nem o que falar desse papel lindo movimento clara tendência de alta havia feito esse pivô de alta aqui lá atrás aí o papel subiu bastante consolidou ficou brigando aqui e depois rompeu deu uma porrada pra cima e agora voltando pras médias móveis é isso daí aguardar aguardar pra quem tá de fora aguardar pra um possível uma possível compra aqui na região dos 8 e e 20 mais ou menos 8 e 10 e quem tá dentro talvez aumentar a posição se tiver sinal né nesse caso fazer uma um preço médio aí é bacana tá quando você está no lucro aguardar tá gente não tem muito o que fazer não essas quedas aqui é normal sempre que o papel se afasta das médias móveis ele tende a voltar Matheus mas aqui não voltou aqui não fez esse movimento de volta pras médias móveis é gente mas consolidou ou seja subiu descansou subiu descansou esse descanso pode ser lateralizando que foi o que aconteceu aqui antes do rompimento né antes desse último movimento de alta formando aqui até um astro e bandeira ou pode ser um descanso assim ó sobe e cai um pouquinho sobe e cai um pouquinho menos do que subiu sobe e cai um pouquinho menos do que subiu formando topos e fundos ascendentes vamos lá CCRO então vamos lá CCRO3 olha lá CCRO3 gente se mantendo ali em cima tá bom tá bom né rompeu esse triângulo ascendente que a gente vinha conversando tá até anotado aqui triângulo ascendente é o que Matheus é quando os topos são no mesmo lugar e os fundos são ascendentes tá isso aqui é um triângulo ascendente depois do rompimento desse desse triângulo qual o que que é a teoria nos diz né que possivelmente formará um movimento da altura deste da abertura desse triângulo após o rompimento que é essa linha que está marcando aqui em cima na região dos 19 e 28 aqui em cima vocês conseguem ver o valor tá meio apagado aí mas dá pra ver que é essa linha que está traçada aqui ó gente aguardar tá papel se movimentou ali em cima hoje fez uma máxima em 1874 não fez nova mínima fez nova máxima tá ali não tem que esperar se movimentar tá o stop ou baixo de média móvel é um stop mais curto mais fácil de tomar stop violinada ou abaixo deste fundo aqui depois de ccro a gente tem elpl4 gente quanto papel de posição né muito papel deixa eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 papéis bastante coisa que a gente tem que usar todo dia mas é isso aí mesmo um tem elpl4 outro tem beta w3 outro tem vld3 outro tem magazine luiz então a gente tem que olhar tudo né senão não tem como né senão vocês vão vão cobrar a gente aí mas a gente faz isso com o maior prazer não tem problema elpl4 gente operação chegou lá no objetivo se eu não me engano 9,87 9,88 não vou saber de qual hora agora chegou lá no objetivo hoje fez uma máxima em 9,99 deixa eu confirmar aqui 9,99 exatamente fez uma máxima lá em 9,99 e voltou a cair gente a partir do momento que rompeu apesar de não ter feito um movimento tão forte que nem da magazine luiz o papel está autorizado voltar para as médias móveis tá e até se eu romper esse fundo aqui enquanto não romper esse fundo mostra pra gente que ainda não está em tendência de baixo então assim vamos esperar não tem o que fazer amanhã pode ser que o papel suba pode mas amanhã pode ser que o papel caia pode e ele está autorizado a fazer isso está autorizado a voltar nas médias móveis e se isso acontecer a gente pode ter uma nova chance de compra o que acontece é o seguinte o papel já chegou no objetivo já deu chance de fazer uma RPL foi falado isso ontem e é isso aí entrou no caderninho de operações vou colocar azul aqui caderninho azul vamos chamar assim que é o caderninho onde a gente coloca as operações que deram certo tá bom parabéns pra quem entrou na operação e vamos aguardar esse retorno da média móvel pra tentar fazer uma montar alguma coisa pensando em compra também GGBR4 gente, tá lá o papel caiu bastante hoje né mas tá lá tá GGBR4 então hoje quem estava na operação aí passou um certo calor né o papel até fez uma nova máxima depois voltou caiu caiu bastante fechou ali nos 19 16 e 96 mas é isso aí gente o objetivo continua aqui em cima e o stop continua aqui embaixo não tem o que fazer se amanhã ficar um pouquinho vai alcançar o stop ali né que tá em 16 e 62 16 e 59 tá bom mas vamos aguardar vamos aguardar não tem o que fazer e vamos torcer pra romper aqui os 18 e 10 gente os 18 e 8 né 18 e 10 aqui pra mostrar pra gente pra força compradora mostrar pra gente que tá forte aí pro papel continuar na sua tendência de alta fazendo topos e fundos ascendentes Suzano SUZB5 gente Suzano tá anotado aqui por quê? por causa desse pivôzinho de alta aqui né algumas pessoas quiseram entrar nesse rompimento desse desse pivô aqui gente tá lá stop aqui ó 8 e 87 mais ou menos tá bom não sei qual valor que você deixou mas ou em 8 e 87 abaixo de média móvel ou abaixo desse fundo aqui tá são duas regiões pro stop vamos aguardar né uma operação que não tinha relações com o ganho né pra ter relações com o ganho nosso objetivo tinha que estar em 9 e 74 quando o papel mostra pra gente que o objetivo tá aqui no máximo em 9 e 50 9 e 50 aqui ó 9 e 49 tá então não tinha relações com o ganho mas de qualquer forma a gente vai continuar observando porque algumas pessoas devem ter entrado né eu não sei na verdade se alguém entrou não tive notícia mas se alguém entrou tá dado o recado se manter na operação e no mesmo sentido Brasil Foods que é uma operação igualzinha o mesmo tal que eu falei pra Suzano tô falando agora pra Brasil Foods tá bom entramos devido ao pivô de alto no rompimento deste pivôzinho aqui tá notado pra mim ó abaixo abaixo de média móvel o stop em 54 e 89 a mínima de hoje foi 54 e 75 tá se você deixou o stop em 54 e 89 você tomou stop hoje tá você tomou stop hoje não sei se alguém tinha deixado nesse valor também mas se isso aconteceu tomou stop infelizmente tá bom porque o papel fez uma mínima em deixa eu pegar o valor exato 54 e 75 tá bom vou deixar anotado aqui pra gente continuar observando mas talvez já saia do nosso papel de posição aqui gente papéis que estão no radar EQT L3 a gente tem olhado apesar de não ter uma liquidez uma ótima liquidez mas já é considerável já né tem uma média de mais de mil papéis acontece que o papel está em clara tendência de alta fazendo movimentos muito bonitos fez um martelo uma estrela cadente aqui desculpa não é um martelo porque foi depois de um movimento de alta e vem retornando a média móvel fazendo mínima após mínima gente a partir daqui o papel pode subir pode Matheus você vai então se amanhã fizer uma nova máxima não vou porque a gente não tem relações com o ganho olha aqui a gente sabe que nos 23 e 20 o papel pode sentir resistência e voltar a cair o que eu espero para o papel que ele caia um pouco mais que ele venha corrigir ele tem até os 21 e 60 para corrigir então para mim que estou de fora não é interessante que o papel suba agora eu quero que o papel caia um pouco mais me desculpe se alguém está posicionado eu quero que o papel caia um pouco mais para eu pensar em compra para eu ter relações com o ganho para que essa compra faça sentido para que faça sentido eu arriscar essa alta até os 23 e 20 tá bom então vamos continuar estudando o papel está muito bonito esse movimento aqui é normal e eu quero ver esse papel aqui na região dos 21 e 80 pelo menos e dependendo do sinal que ele nos der a gente pode pensar em compra outro papel que está muito parecido é BRML3 o papel deu um sinal de compra aqui subiu, 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 subiu rompeu o topo anterior ou seja tendência de alta continua continua mostrando para a gente que está com força força compradora continua mostrando o que é fica lá fez uma estrela cadente hoje confirmou estrela cadente fazendo nova mínima e dá sinal para a gente que vem buscar realmente as médias móveis vem testar o fundo anterior na casa dos 19 e 90 20 reais aqui vamos arredondar dos 20 reais gente voltando para as médias móveis dando sinal a gente pode pensar em fazer alguma coisa continua no nosso no nosso radar deixa eu ver aqui tem outros papéis anotados aqui deixa eu só corrigir uma coisa aqui nas minhas anotações só para não colocar errado no youtube mas a partir de agora são os papéis solicitados não são papéis de radar é que está anotado na sequência aqui poderia confundir principalmente o pedro que está me ajudando mas agora são papéis que vocês solicitaram mais especificamente papéis que sobraram de ontem vamos lá gente sula 11 sula 11 está anotado aqui ó 16 e 20 é uma região de prova de fogo para o papel aí deixa eu ver aqui vamos lá 19 16 e 20 não fui eu que coloquei essa reta aqui provavelmente tenha sido asnei não fui eu que coloquei hoje a gente está olhando esse papel hoje mas já estava alguém já tinha colocado essa reta aqui como sendo a prova de fogo para o papel quando eu falo prova de fogo deixa eu fazer uma analogia aqui talvez para vocês entenderem bem o que é a prova de fogo vamos supor o Hamilton que converso com vocês todos os dias aqui o sócio aí o fundador da HR Investimentos ele ele nada ele nada muito bem aqui no escritório se você vier aqui no nosso escritório vier visitar a gente você vai ver que tem uma prateleira dele aqui que fica na sala dele ali que é um xodózinho dele onde tem alguns troféus troféus algumas medalhas né e é um uma estantezinha onde ele guarda essas essas premiações dele então ele tem muita premiação e recentemente ele bateu um recorde aí na categoria dele o recorde paranaense é dele e a gente a gente conhece ele há algum tempo já a gente acompanha todo o treinamento alimentação todos né equipamentos que ele para treinar né alguns vídeos dele que ele vai gravando para corrigir os movimentos dele e o que que era a prova de fogo para o Hamilton era um recorde que estava já anterior né ele via aquele número lá não sei exatamente agora quanto que é o recorde dos acho que 300 metros ou 800 metros não sei 800 o Pedro está confirmando aqui para mim 800 metros mas eu sei que são os dois é 300 e 800 é os dois recordes que ele estava brigando para bater aí eu não sei qual dos dois ele bateu o Pedro falou para mim que foi dos 800 aqui eu não tenho certeza mas se o Pedro falou é isso mesmo o Pedro tem certeza é os 800 então o recorde paranaense dos 800 metros é do Hamilton e qual que era a prova de fogo ele olhava aquele valor ele falava meu esse aí é o valor que eu preciso romper eu preciso fazer menos que esse valor aí para esse recorde ser meu aquilo era a prova de fogo para Hamilton então nos treinamentos ele cronometrava né os vídeos que ele fazia era tudo para bater esse valor para o papel aqui a mesma coisa a gente tem os 16 e 20 aqui é onde a força compradora está brigando aqui bateu uma vez caiu bateu uma vez não conseguiu bater uma vez não conseguiu bateu outra vez aqui não conseguiu até rompeu aqui mas fechou abaixo né e continua brigando nessa região gente então o que a gente precisa esperar que o papel rompe isso daí para fazer talvez um movimento parecido com a da Magazine Luiza é parecido com ELPL4 parecido com CCRO3 fez lá atrás com BISA3 fez lá atrás que a gente viu aqui né então vamos aguardar então 16 e 20 é uma região muito importante para o papel que eu quero ver rompendo para a força compradora mostrar para mim que ó agora sim agora eu vou partir agora eu vou subir tá bom então Sula11 entra no nosso radar vou pedir para o Pedro anotar para a gente aí entra no nosso radar e a gente vai continuar vendo esse papel e esperando esse rompimento é VI VR3 gente eu anotei aqui mas eu não vou nem estudar tá por que Matheus porque não tem liquidez né olha só que complicado papel aí tem uma média de 150 negócios dia aí baixíssimo né gente um pouco não dá tá não dá não tem como nosso método pede pelo menos mil negócios tá então não tem o que fazer se alguém ah Matheus o que é liquidez por que tem que ter mil negócios né por que vocês pedem aí mil negócios por dia assista o encontro diário ontem vai lá no estudo de casa se você olhar na descrição tem o horário o minuto em que foi feito esse estudo dê uma olhadinha lá que o Znei explicou certinho como isso funciona né e amanhã inclusive ele vai falar como se proteger de um gap já tô passando o assunto de amanhã e utilizando o stop tá agora que eu falei isso eu lembrei não foi ontem não foi antes de ontem que ele falou sobre liquidez tá foi antes de ontem tá bom ontem quarta-feira ele falou sobre gap né mas procurem lá no encontro do de terça-feira que vocês vão ver pulando VI VR3 vamos pra MRV que também me pediram ontem MRV gente sabe o que eu falei pro IBOV lá rompeu o topo anterior fez uma estrela cadente tá voltando pras médias móveis a mesma coisa Matheus mas deu sinal de compra aqui ó deu sinal de compra deu gente deu sinal de topo compra nessa linha verde com o stop aqui nessa linha vermelha e objetivo aqui nessa linha azul tem relações com o ganho? não tem né praticamente um pra um é o que fica complicado né este movimento aqui esse possível prejuízo é do mesmo tamanho que esse possível lucro e aí pra mim é até menor e aí pra mim não vale a pena arriscar tá fico de fora então fico de fora se alguém entrou alguém que me pediu aqui provavelmente tem entrado o stop gente continua aqui embaixo hoje passou um calor né porque o papel fez uma mínima aqui mas a gente precisa esperar tá eu não tô nesse papel tá porque eu não tinha relações com o ganho e tal mas se você tá na operação se eu tivesse meu stop estaria aqui em 9,59 mais ou menos deixa eu pegar o valor exato né 9,55 tá meu stop estaria em 9,55 em MRV ou abaixo de média móvel mas se eu tivesse meu stop estaria em 9,55 Pedro o que que a gente tem aí HRTP3 HRTP3 eu acho que até sei porque que me pediram porque tá no fundo histórico olha lá acho que é isso mesmo deixa eu colocar no gráfico anual aqui é gente tá no eu falei top histórico não né fundo histórico tá em fundo histórico Matheus e o que que dá pra fazer dá pra gente comprar porque nunca teve tão barato assim o papel e tem liquidez e nunca teve tão barato assim é verdade gente nunca teve tão barato assim papel é a primeira vez que o papel custa 68 centavos vamos comprar gente é complicado né é complicado por que que é complicado Matheus quer ver o mesmo raciocínio que você tá tendo se você quiser comprar por causa disso deixa eu apagar daqui pra frente eita deixa eu voltar aqui vou apagar de novo porque senão eu perco os valores olha lá nesse dia aqui o papel tava custando sei lá um real vou arredondar um real nesse último que vocês estão vendo aqui o papel tava custando um real se você tivesse pensado assim e tivesse comprado ah não mas o papel tá no fundo histórico no outro dia ia ter caído um pouquinho mais se você tivesse pensado assim e comprado aqui nesse dia no outro dia tinha caído um pouquinho mais tinha caído um pouquinho mais hoje você ia tá perdendo aí 32 centavos né isso falando de um real mas o cara que comprou aqui ó o cara que comprou aqui o cara que comprou aqui tá vendo sem sinal gente não tem sinal de compra e por isso que ah tá barato ponto de vista de quem né é relativo tá barato quem que tá falando que tá barato tá barato pra quem então assim a gente precisa de um sinal o que que é o sinal um pivô de alta por que um pivô de alta Matheus porque mostra pra gente que o papel tá assumindo tendência de alta e aí sim eu posso pensar em comprar agora enclara a tendência de baixo do jeito que tá dando sinal de não tem sinal nenhum de que vai subir né então eu permaneço de fora tá é o que aconteceu com a GX e e muita gente perdeu dinheiro aí ah mas a empresa é boa e tal e é o Eike Batista né o grande empresário e vai se recuperar gente complicado tá então sem sinal pra gente que trabalha com com sinais tem um método enfim eu não coloco meu dinheiro aqui sem um sinal tá bom de repente se o papel fizer um pivô de alta aqui pra gente aí é outro store a gente pode comprar num rompimento aqui talvez não enfim né por enquanto ainda permaneço de fora do papel Elete 3 alguém pediu aqui deixa eu ver se eu acho foi o Alciônio Alciônio Pedro olha lá gente Elete 3 inclusive tá no nosso radar né Pedro confirmou aqui pra mim tá ali na nossa planilhinha de radar é gente topos e fundos ascendentes voltando pra média móvel voltando pra média móvel na região dos 6,60 que a gente pode pensar em compra tá fica aí fica o recado tamo esperando também tô esperando o papel tá dando sinal fez um engolfo aqui né hoje confirmou esse engolfo fazendo uma nova fazendo uma nova mínima e agora é esperar um retorno à média móvel pra pensar em montar a posição tá nada de novo pra Elete 3 deixa eu ver gente Pedro anotou bastante papel aí não sei quem pediu mas tem aqui ó BRKM5 BISA 3 ROSE né RESID 3 e TIP 3 vamos fazer o seguinte eu vou até 18 e 15 com vocês aqui então vamos ver vamos tentar dar uma acelerada pra gente tentar estudar todos esses papéis BRKM5 BRKM5 gente ótimo beleza quem pediu esse papel aqui tá ligado no método parabéns por que que tá ligado no método poxa essa aqui é muito grossa essa linha essa aqui por que tá ligado porque tá em clara tendência de alta né se afastou da média móvel fez uma estrela cadente ontem olha aqui e agora tá voltando pra média móvel fez uma nova mínima hoje confirmou antes de ontem só por questão de estudo eu vou falar isso daqui tá gente eu sei que a gente precisa ser rápido né foi o Manuel que pediu que ele escreveu que foi ele que pediu parabéns Manuel tá ligado nesse dia aqui gente ó dei bastante zoom pra vocês verem o papel havia feito um ai que pena na hora que eu coloco a canetinha ele sai mas beleza nesse dia aqui ele tinha feito um enforcado confirmou não confirmou porque não fez uma nova mínima ontem ele fez o que uma estrela cadente que é o mesmo padrão só que invertido fez a estrela cadente confirmou ó lá confirmou porque hoje fez uma nova mínima né e aí o papel dá sinal pra gente que vem buscar as médias móveis e é isso que a gente tá esperando né que o papel venha mesmo pras médias móveis se isso acontecer a gente pode pensar numa compra Matheus mas nos últimos movimentos o papel rompeu as médias móveis ó apesar de estar em clara tendência de alta tá em clara tendência de alta tubos e fundos ascendentes mas o papel não tem respeitado a média móvel verdade gente não tem respeitado a média móvel nenhuma dessas vezes aqui respeitou a média móvel então a gente precisa ficar de olho tá mas se chegar aqui na média móvel tiver uma ótima relação isso com o ganho a gente pode pensar em compra tá bom vai ficar no nosso radar tá mas a gente precisa aguardar ok Natura Nato3 me pediram esse papel por e-mail hoje né olha só ontem a gente falou de gap e olha o jeito que o papel abriu hoje o papel havia fechado aqui e abriu hoje aqui tá ó o fechamento de ontem foi em 47,20 hoje a abertura foi em 46,01 né então abriu com um gap gente se eu tivesse no papel eu teria pulado fora hoje tá não era o caso não tava mas se eu tivesse teria pulado fora hoje vamos ver se a gente tem alguma não gente claro a tendência de ó semanal também tendência de baixo fazendo topos e fundos descendentes apesar de não tá respeitando a média móvel esse topo aqui foi abaixo do topo anterior este topo aqui foi abaixo do topo e este fundo os fundos também sempre abaixo e agora o papel vem dando sinal de mim buscar aqui os 42 reais vem pra romper os 42 reais não pense em montar posição por enquanto não penso em compra tá bom ah Matheus mas tem um gap e eu estudei uma vez eu vi falar que todo gap tende a ser fechado e eu concordo com você a gente estuda isso daí que todo gap tende a ser fechado o duro é o quando quando que vai fechar aí eu te pergunto você sabe eu também não sei aí que tá se eu soubesse né ótimo tende a ser fechado tende sim mas pode ser que o papel faça isso daqui ó e aí um dia fecha aí que tá essa teoria ele fala que tende a ser fechado mas ela não fala quando e aí fica uma interrogação pra gente você vai arriscar fazer uma compra aqui amanhã pensando pra ganhar isso daqui e deixando stop aqui embaixo difícil né então eu permaneço de fora de natura tá não tô falando que é uma empresa ruim porque não é olha o gráfico mensal aqui isso aqui é feio isso aqui não é feio mas pra mim o gráfico diário que é onde eu vou montar minha posição tá feio sim e por isso eu penso em ficar de fora tá gente infelizmente não vai dar pra estudar tudo ficaram aqui Bisa RZ Timp3 Ambev Cielo e Natura foi né mas amanhã estamos de volta qualquer dúvida qualquer dúvida que você tiver algum papel que você tiver muita pressa aí Matheus tô posicionado sou aluno de vocês queria dar uma estudada entra em contato comigo gente só antes de me despedir aqui eu quero dar um recado bem importante tá tem bastante gente com dúvidas como fazer a inscrição deste curso especialização de day trade grátis aqui se você clicar lá no banner tem algumas informações hoje a gente colocou esse vídeo aqui também que pode tirar suas dúvidas tá bom assistam esse vídeo aqui ó cliquem aqui é só clicar no banner lá na home e clicar aqui depois que vocês vão ver este vídeo muito legal tá vai explicar vai tirar suas dúvidas tem bastante informação mas vamos lá se você não é cliente da HR da Rico em parceria com a HR investimentos clique aqui e abra sua conta você vai participar de graça não tem custo nenhum se você já é cliente é um benefício seu você está automaticamente inscrito tá pode convidar seus amigos né peçam para eles abrirem o encontro para eles participarem também mas você já está cadastrado tá bom a gente vai mandar um e-mail para você um pouco na semana do curso aí vamos mandar um e-mail para você com um link no dia da aula é bem fácil de se inscrever mas gente se você não faz parte se você ainda não é cliente da HR investimentos que tem patrocinado esse espaço aqui abram conta é bacana tá o pessoal atende muito bem o Hamilton muito pacientemente atende vocês não só ele o Heron o Fábio o Pedro né que está aqui comigo hoje ele também trabalha com o Hamilton enfim gente quem é atendido por ele sabe que o atendimento deles é excelente tá não querendo vender meu peixe mas já fazendo isso é verdade o pessoal atende muito bem então gente fiquem aí o recado o convite tá venham venham estudar com a gente aí numa quinta-feira à noite dia 7 do 11 pode ter certeza que vocês vão sair aí na frente de muita gente que não tem conhecimento tá bom então é isso aí Pedro brigadão por hoje pelo apoio brigadão pela presença de todos também pela participação é sempre um prazer estar aqui com vocês bom descanso nos vemos amanhã e até o próximo encontro diário fiquem com Deus e até amanhã e aí e aí Obrigado.